Fala pessoal, deputado federal Carlos Jordi, e hoje quero falar com vocês a respeito de uma proposta de amenda à Constituição que está prevista para ser votada hoje aqui na Câmara dos Deputados, a PEC 134 de 2015, que estabelece cotas para vagas nas casas legislativas, ou seja, nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas e também no Congresso Nacional. Aí você pode me perguntar, já não é assim? Não. O que nós temos hoje é uma legislação que determina cotas para vagas nos partidos para disputar as eleições e o que gerou uma grande confusão, uma grande lambança no nosso ordenamento jurídico, ocasionando as famosas laranjas. E agora o que querem é destinar vagas percentuais para o gênero feminino nas casas legislativas. E não podemos ficar calados diante de tudo isso. Precisamos da ajuda de vocês, se manifestem nas redes sociais com a hashtag PEC 134 não, porque nós aqui da base do governo estaremos fazendo o nosso papel, discursando, obstruindo, para que não passe isso. Ou nós teremos em breve travestis, transgêneros, disputando vagas femininas e ocupando aqui as vagas no Congresso Nacional como se fossem de mulheres. Tamo junto.